A situação precária de cinco ruas e a indignação com a falta de resposta do poder público levaram os moradores a interditar esse trecho da avenida principal do bairro São Raimundo. Vilas que são mais próximas da gente que está com pouco tempo aqui colada com São Raimundo está no asfalto e nós aqui não temos resposta nenhuma. Quando chove você não anda a pé por essa rua, você não anda. Fica difícil de você andar. Este ofício foi protocolado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos no dia 3 de setembro do ano passado. De lá para cá já foram várias idas e vindas no órgão. Nenhuma resposta. Então a gente cansou. Se não se resolver essa situação da gente aqui, a gente vai fechar lá no corpo de bombeiro. Vamos fechar lá. Vamos começar a fazer movimento maior para que vocês procurem ter responsabilidade. Dona Maria Celerte é uma antiga moradora do bairro. Sempre acompanhou o problema das ruas sem asfalto e fala da dificuldade das mães que precisam andar com as crianças. Por essa escola eu já fui várias vezes em manifestação com o senhor Edivaldo. Eles sempre prometem, não vinha saltar a rua. Nunca vinha, era só mentira. Eu vivo revoltada com isso. Minhas crianças, no dia que chove, eu chego tudo lameado na escola. Essa é uma escolinha comunitária que atende 160 crianças da educação infantil e também do ensino fundamental. Hoje o problema não está aparecendo tanto porque a gente está num dia de sol bem forte. Mas no primeiro sinal de chuva aqui, muitas vezes os professores são obrigados a liberar as crianças mais cedo. Porque é tanta lama na rua que não tem como as crianças passarem. É isso, professora? Obrigado, chamar os pais? É verdade. A gente entrega mais cedo. Assim também como tem que suspender as aulas porque não tem como passar nem criança, nem carro. Fica de uma tal forma que os pais precisam carregar as crianças no colo e tiram até o chinelo do pé porque enterra tudo na lama. A situação da rua está crítica? Está crítica e precária. Para amenizar o problema, a própria coordenadora mandou encimentar a área da frente da escola. A proporção que se avança nessas ruas da Vila Real, mas se percebe a completa falta de infraestrutura. Mas o IPTU chega nos endereços, o que revolta ainda mais os moradores. O São Raimundo dá para dividir em dois. Tem o São Raimundo Elite e tem o São Raimundo Miséria, que é a nossa área abandonada. A nossa área abandonada. No verão é a poeira que ninguém suporta. E no inverno, não precisa nem chover muito, não. Basta dar um sereno. Você fica sem condição de sair dentro de casa.